Boas maneiras e etiqueta Bem, disse Bessie muito enfaticamente Acho que Russell Morton é o melhor garoto que existe Por que diz isso, querida? Eu perguntei, me instalando no meio do grupo que conversava reunido à luz do fogo Posso responder, interrompeu Wilfred Bessie gosta de luz porque ele é muito educado Eu não ligo, vocês podem rir, disse a pequena e franca Bess Essa é a razão, pelo menos uma delas Ele é legal, ele não me chama pelo apelido que não gosto E não ri quando caio no gelo Bessie quer boas maneiras e etiqueta o tempo todo Disse Wilfred E Bel acrescentou Todos nós devemos agir como adultos Se quisermos estar perto dela De forma desafiadora Bessie se apressou em responder Bem, se crescer tornasse algumas pessoas mais agradáveis Então é uma pena que não possamos nos apressar Wilfred, o que são boas maneiras e etiqueta? Eu questionei do fundo da minha poltrona Bem, então A senhora sabe É quando eles estão... Estão se comportando como quando as pessoas estão aqui Ou fazemos uma visita As boas maneiras e a etiqueta são coisas boas, disse Horácio Oh sim, respondi meditando sobre isso Entendo, maneiras boas demais para a mamãe Mas perfeitas para a senhora Jones É isso, exclamou Bess Pois bem, vamos conversar um pouco Por que vocês deveriam ser mais educados com a senhora Jones do que com a mamãe? Vocês a amam mais? Oh não, não mesmo Responderam as vozes em couro Bem, então eu não vejo por que a senhora Jones deva ter tudo o que é agradável Porque os chapéus devem ser retirados em saudação E os tons suavizados E por favores, obrigados e com licenças Devam abundar na casa dela e não na presença da mamãe Oh, isso é muito diferente E mamãe sabe que queremos dizer tudo da melhor forma Além disso, a senhora não é justa, prima Estávamos conversando sobre meninos e meninas Crianças e não sobre pessoas adultas Assim minha pequena plateia me atacou E fui forçada a mudar de estratégia Bem, sobre meninos e meninas então Um menino não pode ser realmente feliz Se assim como nosso amigo Russell Ele for gentil com as meninas Não empurrar seu irmãozinho E respeitar os primos e amigos íntimos Parece-me que a educação é tão adequada ao parquinho Quanto à sala de estar Ah, claro, se você quiser desistir de toda diversão Disse Wilfred Meu querido menino Disse eu Não é isso que eu quero Corra, pule, grite o quanto quiser Escorregue e faça bolas de neve Mas faça isso com educação Para com os outros meninos e meninas E eu tenho certeza Que você achará muita diversão nisso Vocês às vezes dizem que eu elogio o Burke Holland Mais do que qualquer um dos meus filhos Mas isso não é verdade Embora ele seja animado e brincalhão Suas maneiras são sempre boas Você nunca o verá com a cadeira inclinada Ele nunca empurra quem está à sua frente para sair primeiro Se você estiver saindo Ele mantém a porta aberta e espera Se estiver cansado É Burke quem traz um copo de água Coloca uma cadeira Até mesmo abana Ou traz um lenço E tudo isso Sem ser instruído a fazê-lo Ou interferir em seu modo descontraído de ser Essa atenção Não deve ser dada apenas a mim como hóspede Ou a senhora Jones quando a visitam Mas a mamãe E a tia Jenny E aos irmãos com o mesmo cuidado Também em casa Na escola Ou na brincadeira Pois fora de casa Isso se torna uma proteção Contra as grosserias Sua cortesia Não é meramente para ocasiões solenes Mas é como uma roupa bem ajustada Usada constantemente Seu valor é genuíno em bondade e amor Na verdade é exatamente isso que é a verdadeira polidez Cuidado com os outros e vigilância sobre nós mesmos Para que nossa forma de ser não venha interferir no conforto dos outros negativamente É impossível que meninos e meninas percebam até que envelheçam Como é importante se proteger contra adquirirem hábitos descuidados na fala e de boas maneiras em geral Algumas pessoas de forma imprudente acham que não é necessário ser muito específico sobre essas coisas Exceto quando se está em público Mas este é um erro grave Pois os hábitos grosseiros lhe trairão apesar dos cuidados mais vigilantes É impossível dar-se ao luxo de ter uma forma de falar Ou de ter um conjunto de maneiras em casa e outro fora dela Porque em momentos de confusão, vergonha ou pressa O modo cotidiano de expressão se manifestará Não é, entretanto, meramente porque refinamentos de palavras e graça de maneiras Agradam aos sentidos Que nossos jovens amigos são recomendados a cultivá-los e praticá-los O refinamento exterior, de qualquer tipo, reage com o caráter E o torna mais doce, gentil e amável E essas são qualidades que atraem e aproximam seu possuidor De uma série de companhias amáveis